Olá, sou Carla, bióloga, especialista em mitologia e gestão ambiental e mestranda em conservação de recursos naturais do Cerrado pelo Instituto Federal Goiano Campos Urutaim. Nesse trabalho, venho falar um pouco sobre as aves de interesse conservacionista de um reservatório na região do Médio Rio Tocantins. Em alguma autoria deste estão os professores pesquisadores Arthur Bispo, da Universidade Federal de Goiás e Daniel de Paiva Silva, do IEF Goiano Campos Urutaim. Os dados pontuais de ocorrência de espécies obtidos muitas vezes por inventariamentos são essenciais na elaboração de estratégias de conservação, principalmente de espécies de importância conservacionista, ou seja, aquelas ameaçadas de extinção ou consideradas regionalmente raras. Nesse estudo, são relatados registros de algumas espécies de aves ameaçadas e com distribuição pouco conhecida ou rara para os estados do Maranhão e do Tocantins. Os resultados foram obtidos do Programa de Monitoramento de Fauna da Usina Hidrelétrica de Estreito, durante a fase pós-enchimento desse reservatório. A ave fauna foi monitorada durante 16 campanhas trimestrais, ocorridas entre 2012 e 2015. Ao todo, foram amostrados 15 pontos entre terrestres e aquáticos em quatro municípios nas regiões norte e nordeste do Tocantins e um município na região sul do estado do Maranhão. Para se obter as informações de conservação das espécies, foram consultadas as listas vermelhas de espécies ameaçadas em nível global, a partir da lista internacional da UCN, e em nível nacional, pela lista brasileira do ICMBio, do Ministério do Bem Ambiente. Já para os dados de distribuição, foram consideradas e pesquisadas literaturas científicas e bancos de dados online. Ao todo, foram registradas 15 espécies ameaçadas globalmente, sendo seis caracterizadas como quase ameaçadas, oito na categoria de vulneráveis e uma considerada em perigo. Destas, duas espécies vulneráveis internacionalmente, também foram consideradas vulneráveis em nível nacional. São elas a Penélope ou Crogaster, um jacu da família Cracite, popularmente conhecido como jacu de barriga castanha, e C. comacra Ferdinandia, um taminofilite, popularmente conhecido como chororô de Goiás. Já quanto à distribuição, foram registradas um total de dez espécies, sendo oito espécies raras ou pouco conhecidas para o estado do Maranhão e duas para o estado do Tocantins. Destas, duas são consideradas de destaque por sua raridade de ocorrência, tanto no estado do Tocantins quanto no Maranhão. São elas o Mocho dos Banhados e o Açanhadinho. No total, foram registradas 21 espécies de interesse conservacionista na região amostrada. A maioria das aves com algum grau de ameaça de extinção encontra-se em declínio populacional devido principalmente à perda e alteração de seu habitat. Entre essas, as espécies Penélope ou Crogaster e Secular Macra Ferdinandia são espécies que requerem uma maior atenção conservacionista nas áreas amostradas, pois, além de estarem ameaçadas nacional e globalmente, elas são espécies com distribuição rara, cujos poucos registros conhecidos de ocorrência no Maranhão estão restritos às áreas de influência do reservatório da UHE Estreito. É isso. Espero poder ter contribuído um pouco com essa temática. Agradeço a todos do evento e a vocês que me ouvem, ao SEST pela autorização do uso dos dados, a Letícia da Ávila pelo fornecimento e autorização de duas fotos utilizadas neste e também a todos os técnicos, auxiliares e barqueiros que estiveram envolvidos em todas as atividades de campo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.